Música Para o palco, chamamos então, número 22, Eduardo Duarte, da equipe Reno Oliveira Personal. Atleta de número 22, Eduardo Duarte, da Reno Oliveira Personal. Convidamos também o atleta número 23, Murilo Venâncio, da equipe Maria do Socorro, e o atleta de número 34, Daniel Paixão. A atleta Patrícia Helena orientará cada atleta, ou quando as poses como sólidas. Fêmea relaxada, sujeito e mudada. Lado esquerdo para os árbitros, de costas para os árbitros, lado direito para os árbitros. De frente, vamos às poses condussórias. Duplo bíceps. Expansão dorsal. Peito, melhor lado. De costas, duplo bíceps. Ainda de costas, expansão dorsal. Tríceps, melhor lado. De frente, abdominal e pernas. Semi-relaxados. Obrigado, atletas. Permaneçam no palco para a apresentação individual, somente o Eduardo Duarte. A saída ali. A saída ali. A saída ali. A saída ali. A CIDADE NO BRASIL 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 O segundo lugar foi conquistado pelo atleta de número 23, Murilo Venâncio, que também recebe medalha, troféu e prêmios da Probiótica. E os nossos parabéns ao vencedor, primeiro colocado, atleta de número 34, Daniel Paixão. Parabéns ao campeão da categoria juvenil, até 75 quilos. Uma foto dos atletas vencedores. E os nossos aplausos a estes que competem, talvez a todos os participantes.